MÚSICA VOLTEMO CARAILHASA VOLTEMO AQUI O QUADRO MAIS PEDIDO DO MEU CANAL PORQUE NÃO TEM OUTRO ENTÃO ESSE AQUI É O MAIS PEDIDO E HOJE SENHORAS SINHORES HOJE NA RETORNO DESCANAL EU VOU TRAZER A PESSOA QUE SE AÇA MAIS INJUSTIÇADA NOS MEUS VÍDOS ATÉ HOJE VOCÊ VAI PENSAR A MINHA MÃE? NHAW MINHA MUHER? MUITO MENOS VOU TRAZER O CARECA DO CARAILHAS PRA VOCÊ QUE NÃO LEMBRA QUEM É O CARECA CHUPA PICA PRA RELEBRAR A SUA MEMÓRIA OLHA UNS VÍDEO AQUI QUE TENDERAM UNS TRECHINHAS ASSISTA AÍ E AÍ HISTÓRIA REAL EU TEM UM AMIGO MEU O CARECA EU TEM VÁRIO HISTÓRIAS COM OS CARECA O CARECA É POLICIAL HOJE EM DIA É POLICIAL SÓ QUE NÓS NÓS SOMOS AMIGOS HÁ 10 ANOS FAZ 4 ANOS QUE É POLICIAL O CARECA E AÍ ESSE A REAL A GENTE TRABALHAVA NO CURITIMA COMEDY QUANDO EU ENTREI PARA TRABALAR A GARÇÃO ELE ERA GARÇÃO JUNTO COMMIGO E AÍ NÓS FIZEAM UMA AMIZADE DO CARALHO E AÍ NÓS SAÍA JUNTO E PARARÁ E NÃO SÊ O QUE E AÍ PORRA CRIAM-SE EM UM VÍDEO DE AMIZADE ELE VAI NA MINHA CASA EU SOU PADRIN DO FILHO DELE OLHA O GRAU DA AMIZADE O CARECA O NOMME DEL É EMASO TAMBÉM MAS NÃO NEM CHAMO ELE POR NÃO SE LEBROU? EXATAMENTE ENTÃO, SORES E SENHORES ELE BELCHARÁ CARECA DO CARALHO CARECA O ABOMINÁVEL OH, FAÇA ISSO NÃO, CARA TOME UM AÍ, OH ISSO VAMO BUCAR DANDOZO E O HISTÓRIA NÃO PASSA CARA FEI NÃO TEM QUE BEBER TEM QUE SER OMIMINH TÁ RIR TEM QUE SE PROTEGER TEM QUE SE PROTEGER TAMOS SE PROTEGENDO ALCO TOR DENTO POR FORA ISSO MANTENDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL ISSO FALEM TEM QUE COMEÇAR TE BATENDO, NÉ? NÃO TEM QUE COMEÇAR TE BATENDO AH, TUDO BEM VOCÊ VOCÊ É RAÍZ VOCÊ NÃO SE IMPORTA COM AS PIADINHA É NÃO CONTEI NEM EU CONTEI ALGUMA MENTIRA SIM PRA COMEÇAR EU NUNCA PEGUEI NO PAO DESSE CIDADÃO ESSA É A PRIMEIRA VERDADE TEM QUE SER DITA TAVA DO ESCURO TAVA DO ESCURO EU TIVO ESCURO EU TIVO ESCURO MAIS NÃO FUI EU A IDEIA DE PASSAR O CANETÃO FOI MINHA SUA MÃO SUA MÃO É ASPERA ME LEMBRO DAS ASPERIDADE DA SUA MÃO CUSÃO ESSA É MENTIRA ESSA É MENTIRA A HISTÓRIA DO CANETÃO A GENTE VAI FAZER MAS ESSA É MENTIRA NÃO PEGUEI NO PAO NUNCA JAMAIS E EM PAO NENHUM NO MEU CÊ FALOU JAMAIS E QUALQUER UM OUTRO VAMOS COMEÇAR PELO COMEÇO SENHORES 2010 2010 NOS ENCONTRAMOS NO CURITIMA COM O MEU DE CAMPO Onde trabalhávamos de garçom Exatamente Primeira turma Primeira turma Vou até abrir uma adenda aqui Tuas mulheres nunca gostaram de mim A não ser essa da agora né É outra coisa que eu quero deixar bem claro Todas as besteiras que a gente fala aqui Amor Foi antes de te conhecer viu Tu não era nem nascida nesse tempo ainda É não Nós temos 70 anos né 2010 Antigo Rodeio Tem uma balada aqui em Curitiba Chamada-se Rodeio Caltrimbar Onde nós íamos fazer gira-gira Eu dançava né Você não Como é que as megas fazia gira-gira Gira-gira aqui ó Daqui Eu dançava que você nunca aprendeu Exatamente Lá Eu conheço essa figura Muito antes dela ser alien Esse glamour agora Ele era o Pegador de dragão Só pegava dragão Vamos proteger Vamos proteger Só pegava Imundiça Só pegava Tragédia Ascendente Veia Gorda Nada contra as gordas Tá ai meu histórico Pra dizer isso né Que eu tenho nada contra Só que o pessoal esquece que é assim Alguém bonito Sempre anda com as pessoas feias Então o que acontece Nós ia pra porra da balada Ele sabia essas danças de gira-gira Gira-gira Gira-gira-gira Ele fazia essa porra do gira-gira E a mulher gostava de dançar com ele com o gira-gira Aí ele ia nas bonitinhas Sabia gira-gira E salvava quem pra mim? As demônias 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 Mas Teve uma boa ação nessa história toda né Salvou uma vida Salvou uma vida Sim Isso Preciso de uma medalha Contra que lá salvado de vida Não me defame Tô lá eu dançando bonitinho Pra lá e pra cá Tava eu e o Leonardinho Esse inclusive fuma pedra Amigo nosso meio acelerado E eu to dançando e a senhora assumiu De repente eu to dançando Lá bonito Eu olho pro Leonardinho e ele ta desesperado Pulando e fazendo assim Sabe como você ta falando mal da pessoa E a pessoa ta atrás de você O Leonardinho ta desse jeito Apontando pra mim E eu não entendi o que que era O que que é caralho Ele apontando Quando eu olho Eu só vejo as ponta dos dedos do Ceará Atrás de uma cidadã Que diga eu tenho o que? Um cento e trinta Ela tinha dobras no cotovelo e no pulso 130 arroba Sabe dobrinha de criança Nada contra Mas é que ele era seco E ele tava grudado nela Parecia um filhote de macaco grudado na cidadã E a primeira coisa que veio na minha cabeça Porque ele arrumava as mulheres E eu tinha que dar carona no final Claro Obviamente Que o Siena do meu pai Que a gente ia Vermelhinho Coitado Que a primeira coisa que eu pensei Eu falei Eu cheguei e falei Essa ai não vai entrar no Siena não Não vai Foi o Siena é 1.0 cara E ele nunca arrumava a mulher do Batel Era sempre barreirinha Interior de Colombo Sabe aquelas que no GPS parecia que você ta na Via Láctua Tudo preto em volta E não pegava nem sinal AM Eram esses os esquemas dele Não mas não era que era esse os esquemas As bonitinhas que você pegava Sobravam as canhotas pra mim E as canhotas ficavam viçando em volta da mesa Para eu pegar Ai as bonitas que ele pegava Que fazia gira-gira Ele ficava agarrado com a bonitinha A canhota do lado Eu bebo no meio Ai a menina dele falava Nossa Ela ta sozinha Ela era gentil Eu era gentil Eu sabia dizer não Pegou coisas Capaz de dar ânsia numa hiena Isso Isso não é novidade pra ninguém que ta assistindo Teve uma vez que nós fumamos Fumo né? Fumo é ótimo Tem essa balada que nós via antigamente Ela do lado dela tinha um costelão 24 horas Aqui em Curitiba é muito comum né? Nós enchia o cu e sempre ia pro costelão Lembra daquela canhota da cebola? Tentou fugir usando o hálito Mas não deu certo Usando o hálito? Você já tentou fugir de alguma coisa usando o hálito? Eu já Pra você ter ideia Essa mulher era a tia da que eu tava ficando É verdade Tipo uma faixa etária Pouco mais acima É verdade né? Ela ta com um vestido roxo descalça Eu me lembro Melissa Ela tirou Melissa Beba Tirou Melissa pra dançar Aí nós ficamos dançando E era feia né? Aí nós fumo Ele ficar bonitinha com a sobrinha dela Nós fumo pro costelão depois da balada Aí tipo 5 horas da manhã Você tem uma cervejinha Aí ele jovem nos namoros E a demônia do meu lado E nessa churrascaria tinha uma promoção Lembra? Era 12,90 Você ganhava uma costelinha Um pão de alho Um pão de alho E uma cerveja Um Skol A véia falou bem assim Eu não gosto de pão de alho Ela falou Eu não gosto de pão de alho Eu falei eita peste Deixa eu me livrar Ela me vê mais dois pão de alho Traga E aí ela comeu Começou a comer o pão de alho Eu peguei e lancei Mas pra beijar alho não é bom né? Ela falou pão de alho ainda vai Eu não gosto mesmo é de cebola Eu falei Ô Glória Cebola Me vê duas poças de cebola em conserva Acabou a tua cebola em conserva Eu comendo Eu esqueci até a carne Comeu só o pão Com a cebola dentro Eu falei Mas e daí? Pra beijar não é ruim cebola e alho? Eu falei Ô você beijaria alguém que tá comendo cebola e alho? Ela olhou pra isso aqui Uma boca cheia de cebola Ela falou isso Beijava né? Beijava né? E ó Puxou E lenha na tia Ah cara eu sou esse cara né velho A gente era jovem né? A gente nunca fez isso Hoje não faz esse tipo de incompetência Nós somos coerentes tá? Nós já viemos do centro de Curitiba até minha casa na contramão de moto sem saber o que tava acontecendo Tequila Tomava cerveja no final tomava tequila e dava essas coisas Por que que nós fazia isso? Suicídio Era sempre tipo 3 bols de cerveja e pra fechar 2 tequila né? Pum Era que nem tomar uma paulada na nuca Uma vez nós bebemos tanto A gente ia pros postos né? De gasolina antigamente Ninguém podia ir embora enquanto não amanhecesse Olha que regra idiota Encostava o carro do lado de um posto de gasolina Botava a mesma música Repetindo né? Reginaldo Rossi Reginaldo Rossi Dizem que o seu coração brrrrrrrrrrrr E comprava aquela cervejinha pequena né? Uma vez nós estávamos bíblicos Só desgaste Você foi tropeçando nas tartarugas Fui buscar mais cerveja E mais salgadinho E ficar a maré toda no carro Tô voltando De repente eu tropecei Deu... Tô querendo ver no que que eu tinha tropeçado né? Eu firmei as vistas Tentei olhar Eu tava tropeçando nas tartarugas Que divide Da pista Dei dois passinhos pro lado Pra achar a calçada E voltei pro carro e... Decidiu o careca foi tão... Tava tão azedo que ele chegou em casa né? Com o Leonardo Hahahaha No banco de trás morto E eles dormiram na garagem Encostaram o carro e dormiram na garagem Senhoras e senhores não fazem mais isso Isso faz mais de 30 anos tá? Embora não pareça A gente tá um povo velho usado Mas você é ingrato Você se esquece Eu sei que é um maldito Todo vídeo tem que falar que eu sou viado Sendo que agora... Eu vou contar aqui Eu já livrei dele de pegar traveco Que ele queria... Jurando que era mulher O traveco tinha bigode Com a meia calça De uns dois dedos de grossura E eu puxando ele pela camisa Pra ele não pegar o traveco Que ele queria beijar Como foi isso? Foi? Foi lá no lago Tava lembrado disso né? É você esquece das coisas Mas eu me lembro A gente tem bebido tequila nos dias? Provavelmente Agora uma história verdadeira do Dark Room Que aquela que eu peguei no pau dele é mentira Tamo nós na casinha de facilidades Muito legal É carro swing Vamos simplificar Eu peguei e comprei uma água com gás Falei eu quero água com gás quente Cara você sempre faz chato cara Eu quero água com gás quente A mulher do bar me entendeu Que eu já estava pensando na mazela que eu ia fazer Eu me vejo água com gás quente Fui no banheiro Fiquei meia hora lá no sabonete Misturei na água com gás E entramos no Dark Room Entrei no Dark Room O que que a gente ia pro Dark Room? O porra que eu ia fazer? Pra ouvir a mazela Eu achei que não dava pra ver Dark Room pra quem não sabe o que que é Um quarto escuro Escuro de meter dentro do olho assim ó Tudo escuro apagado É mais escuro que isso aqui Você não vê porra nenhuma Não pode acender o... Só escuta Você só escuta o... E é todo mundo Ninguém é de ninguém Foda-se Eu já expliquei Eu guardei a guarda e empurrava o que era Eu já expliquei Aqui é o tutorial Você entra Mostra sua bundinha na parede Como é que é essa? E vai aqui ó É homem É mais ou menos isso aí Levei água com gás De uma certa altura lá Que eu to ouvindo a ma... O fervo todo Falei agora é a hora Vou zoar Decifra em mim o que é o fervo todo Isso Isso Por aí Aqui não É homem Paga minha roupa Tá codado E o pessoal faz Que delícia É por aí Ai É... Essas coisas aí Peguei água com gás Subi num banquinho Que é um sofá Que até hoje eu não sei o que é aquilo Sempre tem um lugar Pra se escorar Tem um sofazinho né? É E é sempre lá daquele sofazinho Sofazinho escorregadinho Subi no sofá Peguei água com gás Sacudi Falei Ei Eu vou gozar hein Foda-se Quem pegar pegou Comecei Cara Nem Instrução de Combate a incêndio O povo evacuava O local Tão rápido De repente Não precisa contar essa parte Eu escuto Ei careca Me ajuda aqui Entendeu? Que que foi cara? Me ajuda aqui Tem um jegue aqui dentro Eu falei Que que foi cara? Tão comendo careca Tão comendo careca Ah dedita porra Tão comendo ceará Tem um jegue aqui Eu fui Fui achando pelo som Achei o ceará Vambora Vambora Tem um jumento aqui dentro Tá gozando de todo mundo Cara relaxa relaxa Vambora vambora Quando sai pra fora o ceará tá assim ó Vambora cara Eu falei por quê? Olha aí Olha aí Tô todo gozado Tô todo gozado Vambora Até hoje eu não contei pra ele Que foi eu que fiz isso Não Mas ele não quer contar a real Depois dessa pressa zapada Que ele fez Nunca mais Podemos entrar lá dentro Nunca mais podemos entrar Porque não podia entrar no quartinho da bagaceira com coisa dentro Você enfiou a garrafa velha dentro do coisa Volume 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 Ele ficou assim Parecia um jumento de loto Nunca mais ele treme na porra do lugar lá Outra verdade Mas conta a verdade Mas conta a ver... Conta direito A verdade Não eu só quero agradecer aqui Toda vez que eu preciso do careca O careca me ajuda Sempre Seja pra... Eu nem posso falar que ele é polícia Todo mundo já sabe cara Mas aquele ele tá apaisando né Desarmado graças a Deus Sempre que eu preciso dele ele ajuda entendeu O careca não sei o que cara O cara dá uma mão Muito obrigado Agradeço sua amizade cara Eu liguei E salvei ele um dia Eu liguei e falei Ô cara Ô senhora Bora jogar fliperama Porque ele tem um fliperama aqui Daí ele... Ô ainda bem que você ligou Tava com o celular Uma voz meio estranha Eu tô algemado na cama Não precisa contar isso Então eu falei Não precisa Falei Fliperama no cu Que desculpa isso Não precisa contar isso Fabrício Como assim tá algemado na cama? É a Fabrício me algemou na cama Tô trancado aqui algemado Falei não Tô indo aí Dei um jeito né Consegui pular a janela Sou de São Paulo né Malaqueagem Consegui abrir a janela E subi né Quando eu chego O Ceará tá algemado Na cama Mas eu estranhei uma coisa Ele tava de bruço Carai o Ceará que porra é essa aí? Dele as fantasias da Fabrício Mas de bruço? Dele você não entende nada Das fantasias da Fabrício Então eu falei Cadê ela? Ela pegou meu cartão E saiu fazer compra Daí eu desalgevei ele Cara né Depois de meia hora Batendo com a chinela Na bunda dele E ameaçando comer ele Tentando empolvar Daí eu desalgevo Você que dá essas coisas Pro Ceará Cuidado Que você pode pôr a vida dele em guisco Eu só não entendi até hoje Como é que eu atendi o telefone Se eu tô amarrado Tava do teu lado Graças a Deus que eu liguei Tava do lado do travesseiro dele Acho que ela ligou Pra perguntar a senha Alguma coisa Deixou o celular perto dele Apesar de suas mentiras Cabulosísticas Que... Isso aí Eu tenho que... Vai ter revanche esse vídeo Tá? Agora tem revanche Quantas vezes você foi buscar Imposto de gasolina Eu com saco de lixo? Era despejado Sabe? Tipo o Chaves Com a mudança Saco de lixo Que eu lembro umas 3, 4 vezes 3, 4 vezes, né? As mulheres que eu já fui casado Eles me expulsavam de casa Colocavam a minha vó Para dentro do saco de lixo Que isso não tem em comum, né? É, mas são os dois Os dois casaram com Uma mulher mais velha Um pessoal Os dois Os dois foram abandonados Abaixo de vassourada Abaixo de vassourada Várias vezes A mulher jogava as coisas Dentro do saco de lixo As vezes a mulher que eu tive Botava eu para correr de casa Aí eu na época Não tinha o WhatsApp Em nada, né? Eu só ligava Caraca! Que que foi? Eu estou no posto de Petrobras Lá vai o Siena de novo Lá vai o Siena vermelho Vem buscar A família dele Um fim de gente boa O pai, a mãe Os irmãos Todo mundo Eu sempre fui muito bem acolhido E a gente hoje está aí Nessa vida Hoje estamos limpos Graças a Deus, né? Lembra da moça que nós peguei no pau de fogo? Nós não Tu Tu não pegou no pau de fogo? Não Eu não Eu sou imune aquilo ali O pau de fogo? Eu não Tu pegou Nós dois peguei no pau de fogo Eu não Você Careca onde você andou Também andei Mas eu andei encapado Quem joga nesse calça é tu Não senhor Então próximo vídeo A gente conta essa história do pau de fogo Obrigado careca Valeu Dá um like no canal Quer deixar a rede social? Instagram? Não tem nada Valeu Tchau Tchau